Música Irene é ser legareal altar junto a Andrés Manuel López Beltrán e Ruda ao presidente e electo de la República Mexicana. Música Irene foi em Miss Venezuela quando participou em tal concurso de Miss Universo, há-se há alguns anos. É o diário, é o informador, confirmou é o eto citando a una de las amigas de La Modelo. Música É ser isto vou a ponto de obtener la corona de Miss Universo 2012, que le foi arrebatada por la estadounidense Olivia Cupo, debido a que Irene Trastabiló ao responder em inglês, murchos asseguram que por ese pequeño error, é ser no ganoi y quedó como segunda finalista. La también actriz ahora trabajó en Colombia, participa en la serie sobre la vida de Simón Bolívar que prepara Caracol TV, precalifica tu crédito paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP e te damos respuesta em 48 horas y, puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx Música